De Cristo Rio, nós encerramos o ano litúrgico. Nós encerramos hoje, porque vai até sábado, né? É o último domingo do ano litúrgico. Nós ainda estamos na 30ª tarde da semana. No próximo domingo, iniciaremos um novo ciclo com o primeiro domingo no Advento. Nós vimos há dias atrás, falando que Jesus não estava falando de destruição, mas de novo o dia. Lembram disso? Um novo dia, o tempo do perdão. E esse tempo de perdão é o tempo do reino, é o tempo do novo reino de reis. E nós vimos aqui nas litúrgicas, o Filho do Homem, que vem inaugurar esse novo tempo. Esse reino que é de verdade. O meu reino é da verdade. Aqueles que são da verdade, escutam minha voz. Quer dizer, se Pilatos não está reconhecendo o reino de Jesus, é porque Pilatos não é da verdade. Pilatos não é do reino de Jesus. Agora, como que é o reino de Jesus? Logo na oração da coleta, nós já falamos disso. Fazer que todas as criaturas liberam da escravidão e, servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Liberta-se de qual escravidão? O reino de Deus, submetendo ao seu poder a toda criatura, entregará a sua infinita majestade um reino eterno e universal. Reino de verdade e de vida, reino de santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. O reino de paz, reino de igualdade, de solidariedade, de fraternidade. Aquele reino que lhe diz em João, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. E hoje nós celebramos particularmente um dia especial para a comunidade negra deste país. É o dia nacional da comunidade negra. E bom que sempre cai na festa do Cristo Reino. Pra gente poder falar desse reino que muitos ainda hoje querem nos escolher. Querem nos deixar de fora. E o banquete de Deus não é um banquete para poucos. O banquete de Deus é para todos, a oração da terra. Se alguns não participam, é porque se liga. Agora, hoje em dia, a gente escuta muita besteira, e muitas lembram sobre o dia da consciência negra. A gente começa em janeiro, ninguém fala nada contra o dia da paz, que é o momento de janeiro. Começa o ano. Muita gente não fala nada contra nenhum dos feriados. Dia 8, dia internação da mulher. Por enquanto, eu não estou trabalhando com as mulheres. Por enquanto. Dia do índio, ninguém fala nada. Ninguém fala nada contra o dia de Tiradentes. Ninguém fala nada contra o dia nenhum. Então, o único dia do ano que cria polêmica é o dia nacional da consciência negra. Por quê? Porque esse país é um país racista e discriminatório. Esse negócio de que somos iguais durante a lei é balela. Isso é mentira. Quando nós falamos de cotas, das razões afirmativas, viemos dizendo que nós estamos com o inimigo, criando divisões, que tem que ter meritocracia. Então, eu estou com esse tablet aqui para dar algumas leis para vocês do nosso querido e amado Brasil. A nossa querida pátria amada. A primeira lei da educação no Brasil é datada de 1837. E o que dizia essa lei? Os negros não podem ir à escola. Os negros eram proibidos, impedidos de irem à escola. Quando que lá na frente agora vai dizer que nós estamos com a de maldade? Que meritocracia é essa? 1850, a lei das terras. Negros não podem ser proprietários de terra. Porque já estava tendo muitas pressões para a abolição, né? Já vem começando as pressões. A abolição não é que a princesa estava boazinha, porque foi lá e se não a lei há. Estou lendo a história. Ela foi pressionada. E pressionada por quê? Pelos donos dos escravos. Porque se não, com a luta abolicionista que vinha, teria que ser indenizados os negros e negras desse país. Antes que chegasse pela pressão de ter que indenizar, ela fez a abolição e indenizou quem? Os proprietários. 1871, lei do ventre livre. Quem nascia era livre. Mas como você vai ser livre se o pai também são escravos? Lei do sexo exagerado. Quem sobrevive a pai, agora vai fazer o quê? Se não, tem a medicância. Eu contei outro dia aqui, para vocês, as crônicas brasileiras. Leia um livro chamado Negro no Brasil. As Crônicas Brasileiras, onde vendiam os negros cegos, aleijados, leprosos. Porque eles, e muitos senhores compravam, que eles vendiam bom dinheiro, que botavam o negro e a negra na rua, para pedir esmola na medicância, e passavam de tarde a recolher. Só que eles não podiam ir para a senzala, para não contaminar os outros. Eles permaneciam na rua. Mas o proprietário veio, e no outro dia, de tarde, ia recolher. As senhoras que enfeitavam as suas negras negras, para serem prostitutas. Essa é a crônica dessa sociedade católica brasileira. As senhoras piedosas, parecida com as senhoras piedosas de hoje, que não suportam a justiça social. Parecem os piedosos de hoje. O povo de bem de hoje, eles são herança do povo de bem, na época da escravidão. Se eles não nos suportam hoje a gente bater o pé e gritarmos nos nossos direitos, é porque lá no passado eles já faziam dessa forma. 1888, a abolição. Depois de 388 anos de escravidão. Indeniza os proprietários. Dois anos de pau, onde foram os negros e negras que foram libertos? Para as ruas, né? 1890. Uma lei que temos resquício disso até hoje. A lei dos ladinhos e dos capoeiras. Os que perambulavam pelas ruas sem trabalho ou residência comprovada, iriam para a cadeira. Eram mesmo níveis? Dá para imaginar qual era a cor da população carcelada. Isso reflete então hoje. A mim pode dizer, mas padre, mas hoje é diferente. Eu tenho apenas 58 anos. Mas no final dos anos 70 e 80, quando já era adolescente e jovem, eu trabalhava na roça. Quem é que já trabalhou na roça nos anos 80? Vocês eram registrados? Eram registrados? Porque eu não era. Você era registrado? Não? Mas a polícia nos parava na rua e pedia carteira profissional. Os meus amigos brancos, elas não pediam. Mas para mim, elas pediam. E quando eu dizia que eu trabalhava na roça, que eu não tinha registro, porque na roça não tinha registro, tinha que mostrar a mão para ver as mãos cadejadas, e você comprovava que era o trabalhador que ela era uma cadejada. Não vou falar, mas a vontade era de ir a mão na cara. E depois, ainda não dizem que a polícia não é racista, não é discriminatória. Pelo menos eu sempre vivo como racista e discriminatória e que percebe os negros. Percebeu o passado e percebe a vida hoje. Depois de dois anos da abolição, eu tinha essa lei. Se o negro não podia estudar, se o negro não podia ter terra, foi botado para a rua sem indenização nenhuma. Como que ele tinha que ter trabalho em casa? Se ele começou a imigração, vai trazer outros povos para adotar os lugares que até então eram ocupados pelos negros, mas agora vai ter salário, o negro não tinha que ter salário. Até hoje, ainda querem pagar menos para os negros e negras. Aí nós vamos caminhando, aí chega em 1988, em 1988 foi de 488 anos da distribuição do Brasil e que vai dizer que o racismo é crime. Mas ainda hoje é difícil provar que é crime. Eles estão sempre querendo dizer que é injúria racial. Sempre tem que dizer que é injúria racial, que não é racismo. E em 2012, quando tem a cota, a lei das cotas, a Casa Grande se revolta, que eles têm que ter meritocracia. Mas a mesma Casa Grande chegou caladinha em 1968 com a lei do Boi. A lei que garantia vagas nas escolas técnicas e universidades para os filhos dos donos de terra. Aí não tinha que ter meritocracia, meritocracia. Bastava ter as terras para ter as vagas. Agora, quando vai falar de correção, políticas afirmativas para corrigir um erro de 500 anos, aí vem falar de meritocracia. Meritocracia para quê? Meritocracia para quê? Então, onde nós temos a igualdade? Onde nós estamos vivendo a fraternidade? Muita gente não entendeu ainda que para defender a comunidade negra, eu não preciso ser negro. Eu já falei isso para vocês. Para defender a comunidade de LGBT, eu não preciso ser gay. Para defender as mulheres contra o feminicídio, eu não preciso ser mulher. Para fazer parte da pastoral da mulher marginalizada, eu não preciso ser prostituta. Basta que eu seja cristão. Basta que eu tenha princípios. Basta que eu procure primeiro um cadinho do evangelho. Basta que eu queria fazer parte do reino de Jesus Cristo, que é para todos. Aí hoje, muita gente burra, incompetente, fala um monte de as leis. Graças a Deus que as pessoas inteligentes deste país sempre estiveram do lado dos marginalizados. Eu vou pedir para o Jean cantar para nós uma música para encerrar. essa música que ele exigiu gravou em 1966. Não sei se vocês conhecem. É de Edu Loco e de Afrancesco Guarniero. Pessoas curtas e inteligentes fizeram essa música. Estatulinha. Se a mão livre do negro pegar na argila, na onça, na palmeira, quer dizer, se o negro for livre, ele também participa da construção deste país. se o negro e a negra forem livres, eles também participam e com competência, com qualidade do crescimento deste país. Prestemos atenção nesta música que foi gravada pela grande Elisa Regina em 1966.